Conexão com o 30º anjo, Omael, conexão para a esperança. A gente baseia aqui no José bíblico, que passou por tantos obstáculos. É simples, estava lá aguardando o dia melhor, antes dele chegar. Esse José mora dentro de nós, para a gente resgatar ainda mais a ação do dia, fala. Procure passar o dia da conexão com esse anjo, em um estado de grande otimismo. Tenha-se e age com muita positividade durante esse dia. A Kabbalah ensina que você constrói sua realidade, por meio de sua relação com os pensamentos e palavras. Procure pensamentos melhores, palavras melhores, para encontrar essa esperança, que os dias melhores estão aí, já acontecendo. Para potencializar, vamos vocalizar três vezes. OM, podendo começar. Volte a se concentrar no ar que entra e sai pelas narinas. É o momento precioso da existência, o mais precioso. Esse é o ar que entra e que sai. É o nosso contato com o mundo físico. Recebe as letras sagradas. Elas limpem seus olhos. Limpem sua alma. E dia após dia, a gente vai limpando nossos canados, transformando a nossa ciência. E aí, vocês vão... Tchau.